Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste instaquinho. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque eu tô muito, 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 muito feliz e muito grata que vocês estão amando os novos quadros do canal. Tá rolando um quadro em que eu estou provando junto com vocês vários alimentos de vários lugares do mundo, como, por exemplo, todos os milkas do mundo. E também tá rolando um outro quadro em que eu provo com vocês vários sabores de uma coisa só. Eu já provei com vocês vários sabores de coxinha, já provei vários sabores de cookies, mas hoje é mais especial, porque eu vou provar com vocês vários sabores de pudim. É isso mesmo, gente. Tem pudim de pistache, tem pudim de chocolate branco, tem pudim de coco, tem muitos, muitos, muitos sabores. Então, bora lá provar esses pudim. Eu vou dar um spoiler, porque vocês sabem que eu não me aguento. Olha a quantidade de pudim, de leite ninho, tá? De damasco. E tem ainda esses de pote. Olha isso. Um pudinofe de brigadeiro. Tem até uma farofinha embaixo. Bora provar, bora provar, bora provar. E esse, que é um pudinofe de banana, que no caso é uma banofe com pudim. Todos eles são lá da Senhor Pudim. Gente, eles têm uns sabores tão diferentes, eu fiquei chocada. E eu tô muito ansiosa pra provar com vocês. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem, quais alimentos que vocês querem que eu prove com vocês. Vários sabores de um alimento só. Enfim, o pedido de vocês é uma ordem. Então, comenta muito pra eu ver o seu comentário, deixar o coraçãozinho e anotar na minha listinha. E além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, já ativa o sininho, que tá tendo vídeo domingo, segunda, terça, quarta e quinta, provando muitas deliciosidades. Então, vamos ao que interessa. Bora provar esses pudins maravilhosos. Gente, é muito pudim. Nervosa. Vamos começar com pudim de pistache. Nossa, agora eu falei a gaúcha, né? De pistache. Eu pensei em desenformá-los, mas eu acho que eu vou comer direto. Nossa Senhora. Delícia. Olha a cremosidade. É um caldo, né? Eu esqueci. Meu chão. Eu que vou limpar mesmo. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês com detalhes desse pudim. Olha a consistência desse pudim. Tá levando pra variar, né? O quê? Gente, eu não sei explicar, tá? Eu não sei explicar a consistência desse pudim. Tu bota na boca e ele faz assim, ó. Ele desmancha na boca. Nossa. Eu esquecendo que tem mais 300 pra provar, né? Mas é muito bom. Tem muito sabor do pistache mesmo. E a cremosidade, assim, eu tô chocada. Chocada. Porque ele é muito cremoso. E o saborzinho de pistache, assim, bem no final. Ele tem o doce, sabe? Do pudim. Realmente, assim, ó. Parabéns. Primeiro pudim, eu já estou apaixonada. Realmente, muito bom. Muito bom mesmo. O segundo pudim é de fava de baunilha. Ele tem, inclusive, um pedacinho de fava de baunilha. Nossa. Deve ser muito bom. Eu amo coisa de baunilha. Ô, véi. Essa cremosidade dele que tá me impressionando. Olhem isso. Vejam comigo essa cena. Olha isso. Olha. Não. Eu tô salivando muito. Eu tentando falar com vocês e tentando engolir ao mesmo tempo. Não. É brincadeira. É brincadeira esse pudim. Hum. Quando pega a calda que tem embaixo... Vou mostrar. Olha. Quando pega essa caldinha que tem embaixo, eu não sei. Eu perco as expressões do tanto que é bom. Nossa senhora. É muito diferente. O sabor muito, muito, muito bom. Eu amo que eu comentei hoje que eu tô convivendo tanto com o pessoal de BH, que a Júlia é muito minha amiga, o Arthur, a Dani, todo mundo é de BH, que eu tô falando nó, nu. E aí eu vou pro sul, eu quero ver. A galera vai ficar tipo... Hã? Você não falava bá? Ou melhor, u não falava bá? Tô falando c, que é daqui de São Paulo. Aí eu largo do nada uns bá. E aí do nada eu falo uns nu, uai. Tirando que eu não falo oxi, que é lá da Bahia. Eu sou brasileira, né, velho? E eu tô um pouquinho de cada lado. Mas enfim. Pudim de fava de baunilha. Eu te amo. Mas eu preferi o de pistache, porque o gostinho de pistache, nó, muito bom. Ó o nó. Ó o nó. Aí. Que nem é meu. Não me pertence. O próximo, minha gente, é de chocolate branco com calda de blueberry. Esse eu tô pensando em desenformar ele pra vocês. Pra mim também, é claro, né? Deixa eu ver se eu consigo com facilidade pra mostrar pra vocês essa caldinha. Na realidade o melhor é comer ele assim, né? Eu gosto de comer na forma mesmo. Mas... Deixa eu ver se eu consigo deixar ele bonitinho. Ai, 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 ui, ui. Nossa, que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha. Ai, que lindo esse pudim, meu Deus. De chocolate branco com calda de blueberry. Vamos provar. Ai, ai. Hum. Nossa. Eu tô ficando sem expressão nesse vídeo, porque assim... Sensacional. Hum. Tanto que desmancha esse pudim, eu tô chocada. Tu passa a colher, ele parece um leite condensado derretido, assim. Olha só como ele fica no prato. Ele desmancha. Literalmente. É como se fosse um leite condensado mesmo, assim. Olha. Não. Muito bom. Muito, muito, muito bom. O próximo eu já tô passando mal, só de pensar. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal. Doce de leite. Ai, ai, ai. Minha saliva te contém a saliva. Nove. Sério. Quão cremoso é isso. Hum. Chega pra mim, acaba o vídeo aí. Não precisa, não tem como ser melhor que isso. É a perfeição. Nossa, cara. Tô indignada. Hum. Olha isso. Olha isso. Tanto que é cremoso. Nossa. Ai. Nossa senhora. Primeiro colocado, com certeza. Pistache foi para o segundo lugar. Porque esse de doce de leite... Tô tendo que me segurar. Porque minha saliva tá quase falando com vocês. De tanta saliva que tá. Porque eu tô tipo... Nossa senhora, é muito bom. O próximo é de amarena. Que eles me explicaram que é uma fruta da família da cereja. Então... Nossa. A cremosidade desse pudim me deixa sem palavras. Hum. Ela já é bem mais forte. Tem realmente o gosto de cereja. É bem parecido com cereja. É um gosto mais adulto, sabe? Eu que sou formiga e gosto do doce que arde aqui na garganta. Eu já acho que eu ainda não cheguei na idade, assim. Ou talvez eu nunca vá chegar, né? Hum. Mas é muito gostoso. Ele só não é tão doce que nem os outros. E já que estamos falando de um sabor mais adulto. Esse é de chocolate dengo. Da marca dengo, sabe? 85% cacau. Então, acredito... Ai, ai, ai. Nossa, parece um mousse. Olha isso. Parece muito um mousse. Acredito que ele seja também um pouco menos doce por ser 85% cacau. Gente, é literalmente um mousse. Que desmancha na boca. Hum. Agora veio a caldinha. Caldinha é o especial. Hum. Nossa, todos, todos, todos são incríveis. Hum. Esse próximo... Olha que lindeza. De coco. Um pudim de coco. Nossa, ele tem literalmente as raspas de coco. Parece uma cocada até. Nossa. Olhem isso. Ele tem as raspas de coco por fora. Aí por dentro ele é um mousse. E ainda tem essa caldinha. Nossa senhora. É bom demais. Olha. Tô muito chocada. Hum. 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 Eu amo coisas de coco que tem o coco ralado porque fica aquele crocante, sabe? Nossa. Sensacional. Este próximo... Olha que lindo. É de damasco. Sou apaixonada por damasco. Super cremoso e lindo. Nossa. Olha. Tá entre meus preferidos. Hum. Nossa senhora. Bom demais. Ele tem um doce diferente por causa do damasco. Sensacional. Quantas vezes eu falei sensacional nesse vídeo e eu já perdi as contas. Hum. Mas realmente assim. Tô surpresa e muito surpresa positivamente falando. Vou falar que eu realmente não pensei que pudessem deixar o pudim melhor do que o pudim tradicional. Se uma vez eu gostei do pudim somente tradicional, eu nem lembro mais. Que assim, esses superam milhões de vezes o pudim tradicional. Que fica um sabor diferente com a calda do pudim mesmo. Olha. Vamos continuar. Agora temos aqui chocolate belga. Mais um de chocolate. Aqui temos um mousse. Hum. É literalmente um mousse. Ele dá espaço para um mousse e esquece que é um pudim. É tão cremoso. Nossa. É muito bom também. Eu particularmente prefiro sabores que não envolvem chocolate. Porque eu acho que ele predomina o sabor do pudim e do sabor escolhido. Por exemplo, pistache. Ele tem o sabor de pudim e o sabor do pistache ali no fundinho. Quando tem chocolate, acaba que se sobressai muito chocolate. E esquece um pouco do sabor do pudim, sabe? Mas para quem gosta de coisas de chocolate, vai amar demais. Para finalizar os pudins de forminha, eu deixei por último, porque assim, expectativas foram criadas, para esse pudim de leite ninho. Então, olha a cremosidade dele. Olha a cremosidade dele. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar é dele, o leite ninho. Não tem como. Hum. Meu Deus, ele desmancha e é um doce maravilhoso. Olha essa caldinha e ele super cremoso. Ai, gente, não dá. Não dá. Bom demais, 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 demais. Hum. Nossa. Dos deuses, literalmente. Agora, vamos para esse pudim de latinha, que eu já achei demais, porque você leva de um lado para o outro. Que tem uma farofinha. Vamos ver. É um pudim de leite condensado sabor chocolate, brigadeiro de chocolate, farofa doce de biscoito com amendoim e creme chantilly. Qual a chance de eu não amar? Nossa, olha que lindo. Que fofo, né? Essas sobremesinhas. Vamos lá, vamos nós, né? Ai, 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 ai. Hum. Não peguei a farofa ainda, que eu quero pegar a farofa. Agora lá vem ela. Ai, meu Deus. Olha esse pedaço. Ó, agora peguei tudo. A farofinha, o mousse, o brigadeiro, o chantilly, o pudim, tudo. Hum. Delícia. Nossa. E por último, meu povo. Vamos de pudim de leite condensado com banana, doce de leite, farofa doce de biscoito com amendoim e creme chantilly. Esse ele é uma banoffee, né? Chama pudinoffee. Eu achei super criativo. Olha, já começa assim, né? Então vou tentar ir lá no fundo pra já tentar pegar com a farofa. Ai, lá vem ela. Olha que imagem mais linda. Tem chocolate, tem farofa, tem tudo. Hum. E o primeiro lugar vai para pudinoffee. Não tô conseguindo falar o tanto que eu tô salivando. Hum. Nossa, eu sou apaixonada por banoffee. Não, olha isso, gente. Olha essa farofinha embaixo misturada com pudim, com banana. Ah, hum. Tudo pra mim. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pudim. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.